Diretamente! Farone, love, fã! Cheguei, hein? Cheguei, hein? Cheguei, hein, meu? Onde você dormiu, Isabelle? Com quem? Cadê a Camille? Eu moro. E ontem? Muito bom! Não sei, responde você. Foi incrível! Eu quero saber como tá se sentindo. Foi perfeito. Fiquei em choque no começo só. Depois eu já desci até o chão e agora eu acho que eu não fico mais em choque nas próximas vezes. O próximo tem que ter quem não teve nesse, né? Sim. O próximo é de um milhão. O negócio é fazer todo mês. Sim. E aí, Clop? Como foi ontem? Tá pedindo vídeo pra atual do mundo. Tá pedindo vídeo pra todo mundo, os vídeos. Tá pedindo pra todo mundo. E ninguém manda, tadinho. Os cantando? Nossa, eu logo apaguei. Tá no meu story, grava a tela. Eu te mando os quadros que tá no meu celular, irmão. Grava a tela, irmão. O que é que a doidinha lá tá bravando? Ela falou que se ele saber esperar, ela manda. Se não saber, não vai não lá. Eu queria, eu queria, eu queria. Eu vou pra você também mostrar tudo quanto que você está falando. A gente falou, eu vou tá brigando com todo mundo, mano. Carregou comigo. Um louco. Um louco. Meu Deus. Reunião aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Vamos fazer uma roda de ouro ao Pai Nosso aqui todo mundo. É bom, vai. Vamos. Vamos. Vamos orar. Orar antes de comer, agradecer pela comida. Antes de comer, mano. Muito obrigado, Deus, por virar porcionar esse dinheiro pra comprar comida. Ele já comendo tudo. Olha aí, já dormiu. Na... Ó. Eu acordei de madrugada, ela tava no quarto. Depois eu acordei, ela tava na sacada. Então... Você não grava com nenhum cara aí, não, né? Não. Certeza? Eu dormi, eu não vi nada. Dormi, ela fez nada. Capô. A Naya é sincera. Capô. Já vem, Naya. Oi. Oi. Cadê o casal? Tá ali, ó. Tá dando talento aí? Eu acho que eles tão trabalhando. Me dá... Arrindo a nossa barco. Tá. Já tava ficando meio doido da cabeça com essa casa aqui? É? É? Você tá no lugar certo. E aí, Zé? Oi. Nada, acho que tá rolando com a Tepata. Ela ficou avisa com o Bracassi. Não, não ficou aviãozinho, não. Vai madrugada, tô. A gente ficou hoje, ontem. Quem mais você quer saber? A Maiara, vocês... Não, eu quero saber. E ontem? Não, ontem eu até dormi sozinha. Olha que fofoca. Ela não vai fofoca, não. Fala do seu clipe. Oxe, frisadeiro. Tá em choque do quê? Tô em choque do que? Você quer saber de... Teve com a Tepa? Já fala, fala. Solta. Ah... Ah... Ah, entendi. Ah... Ah... Oh, joga aí. Pega esse. Tá solteiro? Acho que tá aqui. Ele que tá, né? Tá solteiro? Não? Tralari. Não. Deixa eu falar. Ah... Vem, já vem, filho. Ah, vem, já vem. Quero saber de nada, irmão. Quero saber de nada. Fiz aqui dentro, eu vou gravar. Não gostou, sai fora. Tralari. É. Fala, Bocudo. Você tá parecendo um detestido. Não posso ficar com uma pessoa que ele manda mensagem pra pessoa perguntando o que aconteceu nesse dia. Você acredita, Barone? Ele perguntou só pra você? Não, porque assim, eu acordei de manhã com a mensagem do JK mandando um áudio pra ele. Falei, não sei o que, não sei o que, eu abro perguntando pra ele. A única coisa que eu mandei pro JK, ó. Meu orgulho, minha hora tá chegando, irmão. Ele falando pra mim. E os áudios aqui, ó. E os áudios que ele te mandou de manhã? Fala pra essas meninas trazer o celular da Japinha que a menina precisa ir embora. Isso era 11 e pouco. Que horas que ela chegou do clipe? Prazer pra Japinha na onde? Aqui no barraco, que as meninas... Tô falando, as meninas foram pra casa do JK e levou o celular da Japinha. Que mina? A Ana e a Anny. A única coisa que eu mandei, eu até mostro aqui, ó. Ó, Barone. Olha, amigo, o celular da Japinha tava na responsabilidade dela. Você não sabe por que você tem. Tá bom, mano, mas tem como você parar de ser... Ela tá... Não, é porque ela sabe que ela tá errada e ela tá querendo tirar. Tá bom. Tô pousado, Barone, cê é louco? Ó, meu pousadeu, caralho. A Ana e a Anny, tá todo mundo quer olhar pra essa coisa feia, a porra. Já pus no meu muito, não tenho pra quem ficar pausado. Dá licença, por favor, se eu nem deixou o terminar te falar. Eu terminei de falar, Barone? Eu comecei a falar, Barone? Eu comecei a falar, Barone? Não sei, eu tava só filmando. Conta aí, conta aí, né? Agora solta. Tá em choque, Isabelle? Tá solteiro, B&S? Tá? Ah, então tá solta. Eu tenho que pegar mesmo. Cê gosta, né? E aí, tá aí, sim, né? Ó, tá aí, sim. Outro e esse. O que? O que? O que aconteceu? Não, o bagulho é o seguinte, mano. Ela vai se esconder. Não, pegou ele, não pegou não, mano. Não pegou? Não. Vai tirar pra... Puxou do Lelê, vamos lá. Falei que cê não pegou. Pegou o dia, gente. Não, não pegou. Eu não tenho, mas você pegou. Ah, então pegou. Tá. E por que que ele tá pausado na sua vida? É, mas os meninos que eu fico, ele é o primeiro saber. E primeiro eu gira conteúdo, que a boca não guarda a língua dentro da porta. Eu falei que você ficou com alguém, eu só parei do celular. Mostra o ódio aí que o JK te mandou de manhã. Mostra o ódio aí, por favor, barulho, por favor, no vídeo. Se você não for muito incómodo, mostra o ódio aí. Ah, eu falei que cê pegou o JK, eu falei do celular da Japinha, não foi? Mostra o ódio aí. Eu não vou mostrar o celular meu. E outra coisa, e outra coisa. Você falou tanto do celular da Japinha. Ô, o celular da Japinha tava na ponta do cartilho. Desliga isso daí, por favor. Meu Deus do céu, mano. Quem tá pausado é você. Como você descobriu que eu fui a casa de atacar como? Tá bom, tá bom. E outra coisa, você sabe o que aconteceu lá? Eu falei que aconteceu alguma coisa, baroni? Fala aí pra mim. Não. Então pronto, eu emocionava do caramba. Você quer... Tá pausado na minha vida, desfaça de mim. Tá pausado na vida do sol. Ô, no guardo na joga, é sagrado. Olha, olha. Ela acha que manda, baroni. Tá querendo mandar no barato desde quando... Quando cê não tá aqui, ela tem que mandar. Quando cê chega, ela vira só. Quem tá mandando, querido? Quem tá mandando no barato? Algum homem tá falando de uma coisa? Algum homem tá falando de uma coisa? Mas manda como? Ô, baroni, você não mandou. Você não mandou eu mandar todo mundo ir pra casa, no grupo? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ela mandou no meu PV. Posso montar a lista da limpeza? Só que não vê. Eu tô falando geral entre tudo. Eu tô falando de um barulho. Todo mundo quer prova. Eu tô com a pena e não dá uma demandona direto? Não fica gritando pros outros? Ninguém aqui tem que sair de barata pra cá, todo mundo sempre tá gritando. Não é, baroni? Até um dia que você vem gritar, eu virar um rosto. Não sei, igual que eu tô na boca. Eu fiz caladinho. Recebeu, levou. Ficou bem aqui primeiro. Tô pedindo que eu me dá um rosto. Vai me dar um rosto agora. Eu duvido. Eu duvido você me dá um rosto, malandrão. Eu duvido, malandrão. Pousado, malandrão. Pousado, malandrão. Pousado, seu pousado. Por que o dia que a menininha te peitou aqui, você peitou? Por quê? Só se paga. Por quê? Porque eu não me rebaixo pra menina não, filho. Eu não me rebaixo. Eu não me rebaixo, filho. Eu não me rebaixo. Manda ela vir agora. 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 Manda ela vir agora, filho. Eu não me rebaixo pra qualquer coisa, querido Manda ela vir agora, manda ela vir agora Se ela é mulher, manda ela vir agora Se eu tenho medo de ler do meu pai, eu tenho medo de menininha Diretamente Barone, love, fuck Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia, salta o filme E nós, pô